Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse lance das pessoas falarem Ai, é que eu não encontrei a pessoa certa ainda Ah, os opostos se atraem Então são coisas que são criadas no cotidiano que nós vivemos E as pessoas elas ficam idealizando um príncipe encantado Uma princesa encantada Ah não, João, eu não fico idealizando um príncipe Eu quero uma pessoa bacana pra minha vida O que acontece, gente? Não existe essa de pessoa certa Existem pessoas que estão dispostas a aceitar as diferenças e os erros Que muitas vezes acontecem no relacionamento Os opostos se atraem? Não, os opostos não se atraem Os opostos eles tem que ter disposição Entendeu? Porque não vai ser todo momento que você vai estar 100% no seu relacionamento Não vai ser todo momento que você vai estar contente com algo que está acontecendo no seu relacionamento Hoje você está bem Amanhã você não sabe como você vai estar Você não sabe se você vai perder alguém que você ama Se você vai perder o seu emprego Se vai acontecer um acidente com você Não estou gorando Eu estou falando a realidade Hoje você está bem? Como que você vai estar amanhã? Você tem que planejar o seu amanhã Então não adianta você idealizar uma coisa Que você fique pensando que o relacionamento é mil maravilhas Como se fosse um conto de fadas O relacionamento não é um conto de fadas Ah, mas os filmes de romance Filme é filme, ali é um roteiro Eles escrevem aquilo que eles querem que aconteça Na nossa vida, nós devemos escrever aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida Mas nem sempre vai acontecer isso Vai acontecer um empecilho Vai acontecer alguma coisa de imprevisto Que muitas vezes vai mudar o nosso plano, a nossa lógica de pensar Está entendendo? Ah, mas eu estou esperando em Deus Deus vai enviar a pessoa certa para mim É a mesma coisa a pessoa que fala que está esperando emprego em Deus Eu acordo esperando em Deus e durmo esperando em Deus Não toma uma atitude Não adianta Se você não toma uma atitude Se você não corre atrás Se você não faz a sua parte Deus não vai fazer a parte dele Deus não é obrigado a abençoar ninguém Entendeu? Toda ação gera uma reação Eu sempre menciono isso nos meus vídeos Toda ação gera uma reação Estou sendo desrespeitado no meu relacionamento Mas aceito Você está aceitando Eu estou sendo traído no meu relacionamento O meu namorado ou minha namorada Fica com conversinha afiada no WhatsApp No Facebook Não é seja, não interessa E eu estou aceitando O meu parceiro ou a minha parceira Me desrespeita perto de outras pessoas Mas eu continuo com essa pessoa mesmo assim Eu estou aceitando Então a partir do momento que você se encontrar A partir do momento que você enxergar O valor que você tem Jamais você vai aceitar migalhas de outra pessoa Não aceite migalhas Se você dá o seu melhor No mínimo espere o melhor da pessoa O relacionamento ele tem que ter reciprocidade Recíproco Dá, recebe Entendeu? Você vai no mercado Você pega o produto Põe lá na caixa Ela passa Você pagou Você retira o produto Se você roubar sem autorização Você vai ser preso Você vai ser punido por isso Então você dá E você recebe Uma mão lava a outra Entendeu? Óbvio que não estou falando sobre você ajudar alguém Que você ajuda e espera outra coisa em troca Não é isso Estou falando sobre relacionamento O relacionamento você oferece algo E você espera alguma coisa em troca Não tem essa Aí eu ofereço e não quero nada em troca Então você é burro Entendeu? Você é burro Gente Pessoas tem pensamentos diferentes Principalmente Criação diferente Vem de uma família tradicional Muitas das vezes É... Ainda mais quando a família é daquela moda antiga Você entendeu? Não aceita certas coisas Não gosta de certas coisas Então Quando você for se relacionar com alguém Escute bem isso que eu estou falando para vocês Eu sempre menciono isso também Quais são os seus objetivos de vida? O que você traça para a tua vida? O que você quer para o teu futuro? Então se envolva com uma pessoa Que também tem ambição para o futuro dela Tá entendendo? Uma pessoa que realmente busca um futuro Que quer conquistar algo Não estou falando que você já tem que namorar Casar, ficar junto Não Vocês estão em uma fase De conhecimento Tá? Então conheça essa pessoa com seus pés no chão Não crie expectativas Você... Porque muitas vezes você cria certas expectativas E depois você acaba se frustrando Que a pessoa não é aquilo que você imaginava A pessoa não te dá a atenção que você queria E muitas vezes você é muito carente Qualquer coisinha você já fica iludido Iludida Então você precisa se autoavaliar Você nunca vai ser feliz do lado de uma pessoa A partir do momento que você não esteja feliz com você mesma Para você ser feliz do lado de alguém Você precisa primeiramente amar a si próprio Eu me amo Eu sou feliz com a minha presença Comigo mesmo Então a pessoa que entrar na minha vida Ela vai agregar valor Ela vai somar comigo Então eu não estou esperando alguém Para que venha me trazer felicidade Aonde aquela pessoa venha se tornar minha felicidade Eu tenho que entrar em um relacionamento Para que eu venha ser a felicidade dessa pessoa Automaticamente a reciprocidade entrando em ação A pessoa também vai me proporcionar felicidade Eu entro para dar felicidade E ela entra para dar felicidade Então existe uma troca Uma conversão de valores aí Tá certo? Então gente Saia dessa ladainha de pessoa certa Ela não é pessoa certa para você Não deu certo porque não era pessoa certa Não tem essa O relacionamento exige disposição Se você não tem disposição para aceitar as diferenças Aceitar os defeitos que a outra pessoa tem Por favor, não se relacione De preferência, compre uma boneca inflável Que você precisa de um boneco Que vai aceitar tudo o que você faz Vai ouvir tudo o que você faz calado Sem dizer um pio Tá certo? Então se você quer entrar em um relacionamento De carne De contato Para você sentir o calor da pessoa Então entenda que essa pessoa tem defeitos Essa pessoa passa por momentos difíceis E você precisa estar do lado dela Para ajudar ela Não piorar Então é um relacionamento onde você critica tudo E não ajuda essa pessoa a decolar na vida dela A crescer Então fica fora Fica solteiro Senão fica curtindo, puteando Como muitos fazem aí Não se relaciona O relacionamento exige disposição De ambas as partes Ok? As duas pessoas precisam estar dispostas A corrigir erros A melhorar atitudes E assim conquistar Evoluir para um relacionamento melhor Um relacionamento mais sério Tá certo? Um relacionamento onde não há respeito Onde não há diálogo Onde não há aceitação De diferenças É um relacionamento frustrado Um relacionamento realmente De perca de tempo Furada Tá certo, gente? Basicamente é isso Espero que você tenha gostado Dessas dicas Obrigado novamente Por todos os comentários Tá? Pessoal que manda mensagem no Facebook Que agradece os vídeos Gente De coração Quero ajudar a todos Pelo menos o máximo que eu puder Se ame mais Olha para o espelho E fala Eu me amo Eu sou feliz comigo mesmo Não deposite a sua felicidade Nas mãos de outras pessoas As pessoas são falhas Muitas das vezes Você cria uma certa expectativa Naquela pessoa E essa pessoa Ela vai falhar com você Que muitas das vezes Ela esperava uma coisa de você E você não consegue proporcionar E aí acaba existindo uma frustração E você acaba Se sentindo triste Se sentindo sozinho Então a carência Ela tem que ser trabalhada Com ocupação de mente Entendeu? Faz um curso Faz uma viagem Vai andar de bicicleta Faz uma academia Converse com pessoas Mantenha a sua mente Sempre ocupada Entendeu? Porque como diz aquele ditado Mente vazia É a oficina do diabo Então mantenha a sua mente Sempre ocupada Para que você não venha Ter frustrações Na sua vida Certo? Obviamente que no decorrer De nossas vidas Vão acontecer coisas Que vão realmente Desagradar o nosso coração Vão entristecer a nossa alma Mas precisamos ter maturidade E entendimento Para conseguir Aceitar As coisas que acontecem E conseguir resolver Essas situações Beleza gente? Aquele abraço Um forte Abraço para você Aquele abraço Um forte abraço Fique com Deus E a gente se encontra No próximo vídeo Beleza gente? Dá o seu like Compartilha o seu vídeo Com seus amigos E a gente se encontra Num próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau, tchau Tchau